Olá, boa noite. O Redação TVE está no ar para falar de inflação. É habitual a gente dizer quando vai ao supermercado que tudo ficou mais caro, né? Mas nesse mês de novembro a alta foi comprovada. Dados do IBGE mostram que os alimentos puxaram o aumento do índice. Vamos conferir. Se as suas contas no supermercado não estão batendo, pode colocar a culpa na carne, no arroz, no óleo e até na água mineral. Esses foram alguns dos itens que puxaram o aumento da inflação em novembro, que foi a mais alta para o mês desde 2015. A carne teve o preço mais acentuado desde 2002. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que foi divulgado ontem pelo IBGE. O aumento foi gerado pelo crescimento da demanda, que foi embalada pelos auxílios concedidos pelo governo federal, e também pela alta do dólar, que estimulou exportações e inibiu as ofertas no mercado interno. O IBGE ainda estima que a alta dos alimentos siga em dezembro. Até novembro, a alta acumulada do óleo de soja foi de 94%, seguido do tomate, 76%, do arroz, 69%, do feijão fradinho, de 59%, e da batata inglesa, de 55%. Aqui no Estado, os efeitos da pandemia também se refletiram na economia, que foi abalada pela estiagem nesse ano. Aqui no Estado, os efeitos da pandemia também se refletiram na economia, que foi abalada pela estiagem nesse ano. A Farsul, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, projeta que o produto interno bruto do Estado irá diminuir 9% nesse ano, com queda acentuada na agropecuária, que deve fechar com baixa de 27%. No apanhado do ano, as perdas serão de 8 milhões de toneladas. Apesar do cenário de recuo, a estimativa da Farsul é de que haja recuperação no próximo ano, com o crescimento do PIB e da agropecuária. A produção de grãos deve aumentar em 28%, com destaque para a soja. Já o milho deve continuar com um mau desempenho, ainda em função da estiagem desse ano. Bom, e para entender melhor o que está pressionando os preços, saber também quais são as perspectivas para os próximos meses e para 2021, a gente conversa agora com o supervisor técnico do Diese do Rio Grande do Sul, Ricardo Franzoi. Ricardo, a gente viu aí na matéria alguns dos motivos que estão contribuindo para a inflação. O que está mais pesando no momento? Boa noite. Boa noite, Dalva. Bem, essa pandemia criou uma crise muito original, porque nós temos aí uma taxa de desemprego altíssima, ou seja, você não tem uma demanda tão aquecida, no entanto, os preços estão subindo. E os preços alimentícios foram os que mais subiram nesse momento. Uma das explicações já foi dada, a questão do dólar, ou seja, todos os produtos comercializáveis, eles são cotados em dólar, então nós tivemos uma alta do dólar de maio do ano passado até maio desse ano, em torno de 40%. O dólar era R$4, passou para R$5,40, R$5,50, e o dólar estabilizou. Só que esses repasses desses preços estão acontecendo na medida em que as empresas consigam repassar para os consumidores. Como teve essa ajuda em termos que o governo federal concedeu para uma grande parte da população, isso aí facilitou esse repasse dos preços desses produtos alimentícios. Então tem um outro conjunto de bens e serviços que estão já com seus preços lá em cima, que tem um outro índice que mede a inflação, que é o índice geral de preços, e que é preços do atacado, que já estão quase batendo nos 25%. Ou seja, a tendência é que esses preços sejam repassados para o consumidor e vão continuar na medida em que haja demanda suficiente. O que pode acontecer, e já entrando um pouquinho na perspectiva para o ano que vem, é que se essas ajudas, esse auxílio governamental que foi dado, ele interromper agora em janeiro, nós não vamos ter demanda para que esses preços sejam repassados. Dados do IBGE também mostram que nos alimentos, que estão mais puxando a inflação, o percentual de aumento chegou a 12,4% até novembro, que seria o maior, maior alta desde 2002. Esses números preocupam um pouco, principalmente num país que tem ainda o fantasma da hiperinflação. É um risco que a gente ainda corre para o ano que vem, ou na sua avaliação, isso está longe do nosso cenário no momento? Não, eu acho que a gente está longe de ter uma hiperinflação, na medida em que o dólar, que estaria pressionando, ele parou de crescer. Então, o dólar deve ficar nos 5,40, 5,50. Então, desse ponto de vista, não existe pressão de preços aí para frente. Por outro lado, a gente está com uma bomba relógio, que é o que vai acontecer com a demanda. Ou seja, esses auxílios vão interromper agora em dezembro e não vão ser substituídos pelo setor privado. Ou seja, não vai ter, de repente, uma super, enfim, contratação de pessoas. Então, pelo lado da demanda, você está em uma recessão. E pelo outro lado, de custo, você não tem pressão. Então, na verdade, é isso. Nós estamos vivendo uma barriga inflacionária. Ou seja, essa inflação subiu e ela deve se estabilizar aí para frente. O que é importante a gente deixar claro é que inflação não se confunda inflação com custo de vida. A inflação pode estabilizar, mas os preços, ao não cair, praticamente as pessoas vão continuar sentindo muito. Ou seja, se os preços não caírem, o que a inflação mede é a variação dos preços naquele mês, ou nos últimos seis meses, ou nos últimos 12 meses. Então, o que a gente mede é gasto. Na medida em que a inflação pode ser zero, mas os preços estão lá em cima. Ou seja, as pessoas vão sentir muito se o salário não acompanhar essa subida dos preços que aconteceu em 2020. Quais são as projeções, então, para o ano que vem? O que se estima de percentual que a gente vai ter de inflação? Olha, a tendência, ela vai chegar agora num pico, no início do ano. Mas a tendência é retornar aí o patamar de 3,5%, 4% aí para frente. Eu não acredito por conta desses dois motivos. Sob controle, portanto, é o que a gente espera. Ricardo Franzoy, muito obrigada pela sua entrevista aqui ao Redação TVE. E uma boa noite. Boa noite para vocês aí. E o assunto agora é segurança pública, porque o governo do Estado divulgou hoje os índices de criminalidade de novembro deste ano. Os feminicídios tiveram uma queda de 55% em relação a novembro do ano passado. O índice também informa dados de homicídios, latrocínios e roubo de veículos. A redução no número de homicídios foi de 12,6%. Foram 118 vítimas contra 135 no mesmo mês do ano passado. Sete grandes municípios tiveram zero assassinatos. Bento Gonçalves, Capão da Canoa, Esteio, Guaíba, Novo Hamburgo, Passo Fundo e Rio Grande. Os latrocínios também tiveram queda de 37,5%. Foram cinco casos em novembro deste ano e oito em 2019. Já o roubo de veículos teve uma redução de 55,5% em 2020. Caíram de 832 para 370. Em relação aos feminicídios, o Rio Grande do Sul teve pelo sétimo mês consecutivo menos mulheres assassinadas por motivos de gênero. O número passou de 11 em novembro de 2019 para 5 em novembro deste ano. Nós temos um comitê de enfrentamento à violência contra a mulher que reúne os três poderes de Estado. Nós do Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público, a Defensoria Pública, a Ordem dos Advogados do Brasil. São mais de 15 instituições da sociedade civil organizada. Então é um trabalho feito a muitas mãos. Então é dessa forma também, com muito trabalho e com muita integração, é que nós estamos conseguindo reduzir os indicadores contra a mulher, a violência contra a mulher no Estado do Rio Grande do Sul. E vamos agora às notícias da pandemia. De ontem para hoje, o Rio Grande do Sul registrou mais de 5 mil novos casos de Covid-19. Os números seguem em alta. Vamos ver então como está o balanço do coronavírus no Estado. Nesta quarta-feira, a Secretaria Estadual da Saúde contabiliza quase 360 mil casos confirmados e 7.388 óbitos. Apenas nas últimas 24 horas foram notificadas 73 mortes e 5.050 novos casos. Em acompanhamento, após testarem positivo para a Covid-19, são mais de 20 mil pessoas. Já os recuperados somam 331.960. E um dos dados que mais preocupa é a taxa de ocupação de leitos nas UTIs, que hoje passou dos 83%. O aumento de novos casos e de internações está pressionando a rede de saúde. Veja como é que ficou no momento a situação de alguns municípios no interior gaúcho. Uruguaiana, na fronteira oeste, é uma das cidades que vive um momento crítico devido ao agravamento da pandemia. Na terça-feira, como a UTI Covid do Hospital Santa Casa estava com 100% de ocupação, a área amarela do pronto-socorro municipal foi fechada para atendimentos. Passo Fundo no Norte Gaúcho também lida com o recrudescimento da doença. Nesta quarta-feira, a Prefeitura confirmou a morte de mais duas pessoas por conta da Covid-19. São 340 óbitos até agora, sendo que 195 eram moradores da cidade. No momento, Passo Fundo tem 43 pacientes hospitalizados em UTI e outros 76 em leitos clínicos. Em Pelotas, na região sul, a Prefeitura teme o colapso do sistema de saúde. A cidade registrou 337 novos casos de Covid-19 em 24 horas e tem 87 pessoas internadas, 22 delas em UTIs. Conforme a Secretaria Estadual da Saúde, a ocupação total de leitos no município é de 93,3%. Estamos a duas semanas do Natal. Restam pouquíssimas cartinhas para serem adotadas na campanha Papai Noel dos Correios. Chegou a hora de fazer a entrega dos presentes, pois o prazo encerra na sexta-feira. Querido Papai Noel, eu tenho 10 anos e estudo na Escola Araújo Porto Alegre. Sou de uma turma 51. Minha professora é a Rosana. Adoro estudar. No ano passado, nossa equipe acompanhou a Rejane na escolha da cartinha e compra do presente. Mas 2020 tem sido um ano totalmente atípico e a campanha Papai Noel dos Correios precisou se adaptar. As cartinhas foram todas para a internet. Só o que não mudou foi a solidariedade. Eu sei que realmente não está fácil para ninguém nessa situação, né? Muito desemprego, né? Um país passando por muitas necessidades. Mas eu acho que as crianças são... não tem nada a ver com isso. E nós, como adultos, né? Devemos compartilhar desse momento de gratidão que estamos tendo pela vida e fazer uma criança feliz. A boa notícia é que quase todas as cartinhas foram adotadas. Em muitas cidades, não há mais nenhuma. E para participar, só se alguém desistir e devolver a carta. A coordenação da campanha faz um alerta. Muitas pessoas que a adotaram ainda não entregaram os presentes. E restam apenas dois dias. Os padrinhos e madrinhas que pegaram cartinhas no blog precisam agora entregar os presentes nas agências que participam da campanha. É somente com esse ato que realmente nós estaremos tirando os sonhos das crianças do papel. Também é importante lembrar que os presentes precisam vir embalados em papel pardo. E o número da cartinha precisa estar bem legível no presente. Pois é esse número que vai identificar a criança que vai receber esse presente. Tempo firme, temperaturas em alta. Assim deve ser a quinta-feira aqui no estado. Confira a previsão do tempo. A quinta-feira vai ser marcada pelo tempo seco no Rio Grande do Sul. O sol predomina em praticamente todas as áreas do estado. Apenas na região nordeste haverá períodos com nebulosidade. As temperaturas sobem ainda mais em relação a esta quarta-feira. Na faixa oeste e no norte, elas chegam perto dos 35 graus. Porto Alegre vai ter sol entre nuvens com temperaturas entre 17 e 29 graus. Em Frederico Westphalen, no norte, a mínima será de 17 e a máxima chega aos 33. Faz calor de 33 graus também em Uruguaiana, na fronteira oeste, onde o dia começa com termômetros na casa dos 18 graus. E agora a Cultura, o Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, está realizando a primeira ocupação artística na nova sede. A instalação Imagine Mais, da artista visual Ana Meller, inaugurou o espaço localizado no quarto distrito da capital. A curadoria é de Letícia Lau. Ana Meller acredita que os desejos e as palavras têm força de nortear as ações. Com essa inspiração e almejando um mundo melhor e mais generoso, as 300 peças formam um mural de sentimentos. Para Imagine Mais, a artista escolheu 22 palavras que considera essenciais. Quando a Ana me procurou para mostrar o projeto da Imagine Mais, eu logo me lembrei da Associação dos Amigos do Museu de Arte Contemporânea, que buscavam projetos de ocupação na nova sede do quarto distrito. Nós mostramos o projeto, eles gostaram, e logo convidaram a Ana para fazer a primeira ocupação artística da nova sede. Esse trabalho é baseado no conceito de transformação. A transformação se dá em três momentos. A primeira transformação se dá a partir do restauro dos materiais da última exposição da artista. A segunda transformação é através do poder das palavras. E a terceira é o restauro dos bondes e as melírias na sede, a partir das vendas das peças da obra. A motivação foi justamente pegar um material que eu já tinha, reciclar, então dar uma nova utilidade para esse material que eu já possuía e trazer de novo essas mensagens positivas na forma de palavras, que naquele momento, em 2018, impactou muitas pessoas e que eu vi a importância que teve. Então aqui eu quis justamente trazer isso novamente. E uma maratona digital nesta sexta-feira vai marcar o lançamento do livro Psicografadas. A obra é uma experiência literária escrita por seis mulheres. A médium que me habita. As pessoas que me conhecem bem dizem que sou distraída. É? Pode ser. A gente não se enxerga como os outros nos veem. Mas quando eu me distraio... Essa é a inspiração da Dione para a sua escrita no livro Psicografadas, obra com 14 contos que está sendo lançada pela editora Território das Artes. A publicação reúne textos de seis mulheres que fazem parte do grupo de pesquisa Empateia. Katia Simon, Daniela Langer, Dione Detânico, Helena Terra, Lenira Fleck e Liana Chin. Juntas, elas abordam, sem lugares e tempos definidos, temas do universo feminino, como amor, desejo, violência doméstica e mais. Seis mulheres resolveram estimular o inconsciente para escrever através de associações livres ou de fluxos de ideias, se aproximando um pouco da escrita automática dos surrealistas. Poderia dizer que tentamos quase uma fotografia do pensamento, sem reflexão nem assunto preciso. A Empateia é um grupo de mulheres insubmissas que se reúne desde 2018 para ler e discutir a literatura produzida por mulheres. Está aqui o nosso livro. A partir do dia 11, faremos a Maratona Digital. A segunda Maratona Digital Literária do Território das Artes vai acontecer a partir das 4 da tarde desta sexta-feira. De hora em hora, serão publicados vídeos das autoras lendo seus textos nas redes sociais da editora. Por lá, também é possível encomendar o livro que está em pré-venda. E agora uma novidade para quem quer se especializar em indústria criativa. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o Itaú Cultural estão lançando o Mestrado Profissional em Economia e Política da Cultura e Indústrias Criativas. Serão oferecidas 30 vagas para graduados em qualquer área com inscrições abertas em janeiro e aulas a partir de março de 2021. Quem nos conta mais detalhes agora ao vivo é a coordenadora do Observatório Itaú Cultural, Luciana Modé. Luciana, é um mestrado bastante pioneiro porque são poucas as formações, especializações profissionais focadas nesse mercado da indústria criativa. Boa noite. Olá, boa noite, Dalva. Boa noite, telespectadores. Realmente, acho que é um mestrado principalmente inovador no sentido de ser em parceria com uma instituição cultural. Acho que o Itaú Cultural firma o pé nessa vocação que ele tem de formação em arte e cultura. E para pensar que os setores criativos e culturais têm um papel fundamental na construção de um novo modelo de desenvolvimento para o país. Um modelo de desenvolvimento a partir de bases socialmente mais justas, inclusivas e ambientalmente sustentáveis. Então, acho que o mestrado tem que cumprir essa lacuna de formação de gestores culturais para o Brasil, pensando nos impactos econômicos desses setores criativos e culturais que ainda são bastante incipientes em relação ao seu potencial no Brasil. E o que está previsto no currículo? Qual o público-alvo? Para quem esse curso foi pensado, Luciana? Sim. Então, assim, o curso primeiro é totalmente gratuito, como todas as atividades do Itaú Cultural e também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é voltado para graduados em qualquer área, instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. As inscrições abrem a partir... O edital está sendo lançado na semana que vem e as inscrições vão acontecer em janeiro, como você bem colocou. E o conteúdo desse curso, ele vai ter a parte de temas relacionados a direitos autorais, desenvolvimento em cultura, diversidade cultural, análise de dados estatísticos do setor, iniciativa privada, iniciativa pública, gestão cultural da cidade, cooperação internacional, diplomacia e cultura, entre outros temas alinhados ao objetivo do mestrado. Muita gente ainda vê a economia criativa como algo de menor importância. Por que esse mercado pode ajudar e muito a movimentar a nossa economia? É, eu acho que a gente até tem um painel de dados do Itaú Cultural que a gente percebe aí que o setor movimenta mais de 5 milhões de trabalhadores no Brasil. E foram trabalhadores que também foram muito impactados nesse momento da pandemia, porque foi em função do isolamento social, nos demandou que a gente tivesse as atividades suspensas por um momento e ele também vai ser um dos últimos a voltar em sua plenitude. Só que, ao mesmo tempo, a gente cria bases para um desenvolvimento do Brasil, muito mais com a sua diversidade que o Brasil tem, essa diversidade cultural é de uma forma inclusiva, é isso que eu estava até comentando inicialmente. A gente propõe um desenvolvimento a partir da cultura e das indústrias criativas, a partir, mostrando a potência que o Brasil tem na sua diversidade criativa, na sua diversidade regional, com bases que podem ser muito socialmente justas, inclusivas e sem impacto ambiental. Então, a gente também está muito atrelado a este modelo de desenvolvimento que exige esse mundo pós-pandêmico que a gente se encontra, que a gente vai se encontrar. Em breve a gente espera. Esperamos. E para quem tiver interesse, amanhã tem uma apresentação virtual com detalhes, então. Isso mesmo. Amanhã estão todos convidados. Amanhã, das 10 às 11, estarei eu com os professores Leandro Valiati e André Mila, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, apresentando em maiores detalhes o programa do curso. E o link para o evento as pessoas podem encontrar no site do Itaú Cultural. Vai ser um prazer contar com aqueles interessados aí para a gente tirar todas as dúvidas para esse processo seletivo. Legal. Lembrando que o Itaú sai dia 14, inscrições em janeiro. Luciana, obrigada pela sua entrevista aqui ao Redação TVE. Uma boa noite. Uma boa noite. Muito obrigada a vocês. E agora a gente fala de um projeto online que discute música e sonhos com nomes consagrados e novas apostas do cenário pop do país. Conheça o Meio Desligada. Com vocês, Trabalhos Espaciais Manuais. O episódio piloto idealizado por Miri Broch foi com a banda Trabalhos Espaciais Manuais, a compositora Nina Nikolaevski e a atriz cantora Camila Falcão. Um verdadeiro baile show transmitido no YouTube da TVE Arte. O objetivo foi estreitar o encontro entre público e artistas durante a pandemia. Entre bom papo e bom som, todos falam de experiências e projetos. Como todo mundo trabalha com arte, com eventos, fiquei perdida no começo da pandemia, tudo cancelado, tinha uma agenda de produções para fazer que foram interrompidas. E aí eu comecei a fazer lives e comecei a ser chamada para CNC de algumas lives também, mestre de cerimônias. E aí a pessoa, poxa, mas tu leva a gente para apresentar e tal. Eu falei, olha, sempre foi uma coisa que eu pensei em fazer, já estava com aquela vontade de ter um programa para o YouTube que fosse sobre música. Primeiro é só sobre música. E aí eu falei para o pessoal da produção que a gente tinha que ter outras coisas além da música. E aí um dia, num delírio, assim, eu tinha tido um sonho muito doido, porque durante a pandemia também eu tive sonhos muito malucos. E vamos falar de sonho, vamos conversar com as pessoas sobre o que elas têm sonhado, né? E aí acabou vindo esse note, e daí o nome meio desligada vem disso, da gente estar meio acordado, meio sonhando, quando a gente está dormindo, quando a gente está sonhando, a gente está meio acordado, meio desligado. A nova música brasileira, eu sinto ela, assim, efervescente demais, assim. Eu vejo, ano passado eu trabalhei muito, me dediquei muito ao projeto O Circuito Orelhas, né? Que é um projeto cultural que a gente trouxe 15 shows de artistas brasileiros para Porto Alegre, juntando com artistas locais na abertura e tal. E eu senti muito, né, que essa fruição, assim, de música. E aí sinto que a pandemia, ela veio para esses, né, trazer esse paralelo, assim, ao mesmo tempo que parou as pessoas em casa, ela também fez com que os artistas que, às vezes, muitas vezes não têm tempo para se dedicar para criar, para gravar, para compor com mais tranquilidade, né? Porque vivem nessa agenda, nessa correria de viagens e tal, foram obrigados a ficar em casa e tiveram esse tempo também. E toda, é um período extremamente desafiador, mas inspirador também, né? A gente trabalha com arte, pega essa dor toda e transforma em alguma coisa. O próximo programa vai ao ar domingo. A Miribroch apresenta o trabalho da Giovanna Motini e da Arielle, duas jovens cantautoras gaúchas da cena independente, com participação à distância do cantor Vicente Coelho, do grupo Carioca Biltre, e do músico Felipe Puperi, contando tudo sobre Tágua Tágua, seu projeto solo. E a gente encerra esta edição com uma linda interpretação do grupo vocal MPB, que faz parte da escola de música Cordas e Cordas. Eles interpretam El Rey e Fala, ambas músicas dos secos e molhados. Fique aí, então, com o clipe do MPB. A seguir tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. E lembre-se, devido ao Mundial de Futebol de Areia, as aulas do pré-eném são mais tarde, às 10 horas da noite. Voltamos amanhã, às 6h30. Uma boa noite pra você. E até lá. Quatrocentas celas cheias de gente E quatrocentas noites E quatrocentas noites E quatrocentas velas, treinta doentes Fala Eu não sei dizer Nada por dizer Então eu escuto Se você disser Tudo o que quiser Então eu escuto